Aisú 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 Eu me lembro de ser um cheio Eu me lembro de ver se eu falo em um fio Eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu falo Eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu falo Eu não sei o que eu falo, mas eu não sei o que eu falo Ok, everybody Ok, let's turn the body right up, here we go É era me que eu falo, cara, eu falo Oh, é um cheio Oh, é um cheio Vi mesmo hoje em Di편 Eu não sei o que eu falo em um fio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.